Oi gente linda, uma boa tarde a todos, ainda é boa tarde, é 4h10 da tarde, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Melhor agora falando com vocês, passando receita para o canal, é uma receita super deliciosa, vocês vão amar para fazer com a família com um lanche da tarde. Ó, tem pão amanhecido? Não desperdiça. Tem arroz? Não desperdiça, porque as coisas estão muito caras, né? Bora fazer um pão, um bolo com pão amanhecido e arroz? Bora os ingredientes para essa receita? Espero que vocês vão adorar. Muitos comentários vão chegar para a vovó, muitos likes, inscritos, sejam todos bem-vindos, vocês moram no meu coração. Então, bora para os ingredientes, para os primeiros ingredientes. Ó, essa xícara, ela está em 150 gramas de arroz cozido, para fazer o nosso bolo com pão amanhecido. 2 ovos inteiros, vou bater esse primeiro no liquidificador, 100 ml de azeite, 1 colher rasa de sal, de sopa, é essa colher que eu meço nela, ó, ó, essa é mais pequena aqui, de sal, 3 pães, 3 pães amanhecidos, eu já umedeci ele com leite, mas não vou bater no liquidificador não, vou bater. E aqui eu tenho uma xícara de 250 gramas de queijo ralado, pode ser qualquer tipo de queijo, cheiro verde à vontade, aqui eu tenho salsinha, cebolinha, e aqui eu tenho 150 gramas de farinha de trigo para dar a liga no nosso bolo, e 250 ml de leite, vou colocar aqui para me bater esses primeiros ingredientes, o leite eu vou até o ponto da massa, vou bater agora e volto, porque não tem ninguém para filmar para vovó, fica ruim vocês que estão ouvindo o barulho do liquidificador, né? Bora dar continuidade na nossa receita, já bati no liquidificador, né, os ingredientes que eu citei, ó, já bati, vou pôr o arroz, né, fazer isso com um pouquinho aqui no fundo, pegar a colher, então é 150 gramas de arroz que eu bati aqui, um pouco de leite, não medir o leite, e uma colher rasa de sal, e dois ovos inteiros, foi o que eu bati aqui no liquidificador. Agora, eu vou colocar os três pães amanecidos, já está umedecido com leite, eu umedeciei ele com leite, misturar, e tenho, eu tenho 150 gramas de farinha de trigo, vou colocar um pouquinho para dar uma liga no bolo, nosso bolo, e cheiro verde à vontade, ó, eu tenho 200 gramas de queijo ralado, pode ser o queijo de sua preferência, de preferência de vocês, agora eu vou colocando o leite, vai ficar supimpa aí esse bolo de pão amanhecido com arroz e queijo, vai ficar lindão, vai ficar lindão, vocês vão apaixonar, não vai deixar de fazer para a família, né, sobrou pão, sobrou arroz, tente, invente, vamos fazer, é para a turma comer, né, vamos fazer. Então, a farinha de trigo, eu coloquei uns 150 gramas de farinha de trigo, agora eu tenho uma colher rasa de sopa de fermento em pó, vou misturar bem, vou colocar o restinho da farinha de trigo, ó, 150 gramas de farinha de trigo, misturando bem, e bora já colocar para assar o nosso bolo, rapidinho, gente, olha, eu não tenho presunto, hoje eu não tenho muçarela, mas eu coloquei bastante queijo, olha que lindão, ó, fácil, 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 a forma untada, então eu já vou colocar ele para assar, olha que lindão que ficou, olha que linda ficou a massa, ó, umedece os pães primeiro, tá, esmigalhe o pão e umedece o pão, com leite, e o leite, eu pus, depois eu coloquei mais 250 ml de leite, para ficar assim a massa, quiser pôr, orégano, o que vocês quiserem colocar, de tempero verde, tá bom? eu vou colocar para assar, já volto com vocês, olha, amores, depois de 35 minutos, olha o nosso bolo, nosso bolo de pão, de pão amanhecido, e arroz cozido amanhecido, gente, não pode desperdiçar nada, sobrou, tente, invente, e vai ficar, ficou uma delícia, vou cortar um pedacinho agora, eu estou morrendo de fome, vou cortar um pedacinho agora, experimentar, experimentar essa delícia, nossa, mas, assou em 35 minutos, vai variar de forno, para forno, né, eu coloquei o meu, 180 graus, gente, olha, que lindeza, o nosso bolo de pão com arroz, olha, olha aí, olha, olha, é servido, é servido, está na hora, tomar aquele lanche na tarde, olha que lindão, ficou o nosso bolo, coloquei 3 pães amanhecidos, 3 pães amanhecidos, 150 gramas de arroz, né, muito simples de fazer, muito fácil, olha que beleza, gente, olha, olha o queijo, coloquei queijo ralado, vocês podem colocar qualquer queijo, que vocês preferirem, olha, olha, é hora de experimentar, se eu pudesse mandar para vocês, eu mandava todinho, olha o queijo, hum, 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 pensa numa delícia, pensa, sobrou alguma coisa, tem na jaradeira, tenta, inventa, e vai fazer para a família saborear, ficou super delicioso o nosso bolo, ó, bolo salgado, né, de pão e arroz, ficou, ó, pouquíssimos ingredientes, fica baratinho, né, não tem nada caro, e as receitas da vovó são muito simples, mas vocês sabem que é feita com muito amor e carinho para vocês, aquele beijo no coração de cada um, aquele abraço tamanho do universo, já estou ficando com saudade de vocês, até a próxima receita, se Deus quiser e Ele quer, tenha, sim, uma boa noite, que Deus os proteja, e proteja todos nós, livrando nós de todo o mal, de todos os perigos, e já vai curtindo essa receita, dando um like, inscrevendo no canal da vovó, ah, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, porque, graças a Deus, é tanta gente na minha página, vovó Ana Maria da Cozinha, eu, olha, e no YouTube, vovó Ana Maria da Cozinha, olha, eu estou sem palavras, eu serei eternamente grata, por cada um de vocês, e vocês sabem do de quem eu estou falando, né, eu quero que está bem longe, os que estão perto da vovó, ah, se eu pudesse conhecer cada um pessoalmente, e abraçar assim, bem apertado, mas o mundo dá muitas voltas, quem sabe um dia a gente se encontra, né, ficam com Deus, meus amores, até a próxima receita, se Deus quiser e Ele quer.